Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta hora, meus irmãos de perto, de longe, meus amigos, meus irmãos de sangue, na fé, a todos vocês que têm me acompanhado, a todos vocês que têm dado ouvido para a palavra do Senhor, Senhor, chegar até a tua casa. Alá, chamai, alai. Estou neste momento, queridos, abrindo meu coração para o Senhor Deus e pedindo a Ele misericórdia pela tua vida, pela minha vida, pedindo a Ele que não há parte de nós o teu Santo Espírito. E todas as vezes que o inimigo tentar nos parar, tentar nos desanimar, Ele venha nos confortar, nos consolar e nos fortalecer. Porque Ele é o Deus vivo e poderoso. Ele está aqui comigo, amados, e também está aí com você. Esse Deus, Ele nunca nos deixa só. Basta tão somente buscarmos a Ele e pedimos que Ele tenha compaixão e misericórdia de cada um. E nesta hora, amados, é em nome do Senhor Jesus Cristo que eu estarei deixando aqui uma mensagem para a sua meditação e também estarei fazendo uma oração e também estarei fazendo uma oração em prol da tua vida. Eu gostaria que vocês me acompanhassem aí, clamando a esse Deus do fundo do teu coração, colocando a tua alma nas mãos do Criador e pedindo a Ele que te restaure, que te renove e faça de ti. Faça de cada um de nós um instrumento vivo. E é por isso que nós nunca devemos nos cansar, amados, de falarmos este Salmo 121. Aleluia! O Salmo onde nós pedimos ao Senhor por misericórdia e aonde nós decretamos que é só no Senhor. No Senhor Deus que encontramos o refúgio, no Senhor Deus que encontramos o fortalecimento. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e exaltado! Então estaremos aqui lendo o Salmo 121 para Deus continuar nos abençoando como Ele tem feito. Porque a cada dia, amados, o Senhor tem nos guardado e tem nos livrado. E é por isso que nós não podemos nos cansar, não devemos desanimar, nem desistir. Porque o Senhor é o nosso Rei, Ele é o nosso Pai, o nosso Salvador. E a cada dia nós devemos falar para esse nosso Criador. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita. Nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará todo, de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Desde agora e para sempre. Deus meu, Deus meu, Deus meu. Eis aqui, meu Pai, a tua serva. Eis aí, Senhor, os teus filhos, Senhor da glória. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai abençoando, meu Deus. Vai guardando cada vida. Vai protegendo. Enviando o teu socorro, Pai. Porque nós estamos nos declarando a ti. Que o Senhor, meu Pai querido, é o nosso. O nosso Deus. O nosso refúgio. A nossa fortaleza. O Deus que nos guarda. O Deus que tem nos socorrido. E é para onde nós, os nossos olhos se elevam. É para os montes. Onde a gente sabe que a tua presença é constante, Senhor. Aleluia. E eu peço nesta hora, Pai querido e amado. Que continue sustentando os teus filhos, Senhor. Continue nos sustentando, nos guardando e nos protegendo. Nossos filhos, nossos netos, nossa casa. Nosso esposo, o esposo de cada um. As esposas, Senhor. Aonde a minha voz, meu Senhor da glória, chegar em cada lar. Que ali, meu Deus, a tua presença seja encontrada. Que o teu Espírito Santo venha tirar toda a tristeza, toda a angústia, toda a tribulação, Papai. E venha fazer desta pessoa uma nova criatura. Renovando as forças, restaurando o Senhor da glória. Oh, Deus. Começa tocando desde o alto da cabeça até a planta dos pés. E onde houver uma enfermidade, onde houver uma tristeza, uma ferida, seja na alma, seja na carne. Tu és, Senhor da glória, o Deus vivo e poderoso. O Deus que eu sinto aqui agora. O Deus que tem enviado, Pai. Tem enviado o socorro para aqueles que te clamam, Pai. Oh, Deus Santo, Deus querido, Deus de poder e glória. Ajuda, meu Senhor da glória. Ajuda o teu povo nesta caminhada. Se o inimigo está, Senhor da glória, tentando nos parar. É em nome de Jesus Cristo que eu vos lhe peço. Pai Celestial, nos dê uma ótima noite, um dia abençoado. Uma tarde cheia da tua presença, Senhor da glória. Que essas pessoas, Senhor, que estão tendo, Pai, dificuldade em dormir. Para descansar em um sono, Senhor, profundo, Senhor da glória. Um sono, meu Deus, que venha, meu Senhor, descansar a alma desta pessoa. E toda insônia bater em retirada. Todo mal lançado, toda oração contrária. Obras de feitiçaria, Pai. Macumbaria, Senhor. Vai jogando por terra agora, Papai. Não nos deixa, Senhor. Que nós venhamos, Senhor da glória. Ter um sono reparador. E sonhar, meu Deus. Está ali, Pai, ligada no céu. E o Senhor vem enviar anjos à nossa cabeceira, Pai. Para nos fazer, meu Deus, descansar o nosso corpo físico, Pai. Oh, Deus Santo, Deus querido. Que o Senhor venha falar conosco, Pai. A sua maneira, meu Senhor da glória. E joga por terra, Senhor. Tudo aquilo que está tentando, Senhor da glória, nos afringir. Tudo aquilo, Pai, que tem tentado nos tirar, Pai, Senhor. Eu apresento esta pessoa, Pai. Que está sofrendo com uma depressão. Esta pessoa que está sofrendo angústia, calúnias, invejas, difamações, Senhor. Esta pessoa que está sofrendo de uma enfermidade, Pai. Que o médico já disse que não tem mais jeito. Mas o Senhor é quem dá a última palavra. E eu as entrego, os entrego em Tuas mãos santas, Senhor. Vai jogando por terra toda a artimanha do inimigo. Vai jogando por terra, Pai. Toda palavra de maldição, meu Senhor da glória. Não deixe que venhamos olhar nem para um lado e nem para o outro. Mas que venhamos continuar firme, Senhor. E constante, Senhor. Pai, querido e amado. Eu profetizo sobre as nossas cabeças, Senhor. Sobre a nossa família, Pai. Nossos lares, Senhor da glória. Eu profetizo as bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu profetizo o milagre, Senhor da glória. Profetizo a cura desta enfermidade. A alegria na alma, Senhor da glória. Vai tocando, Jesus. Vai tocando, vai renovando, vai restaurando. Ó Deus Santo, que esta casa, meu Pai querido e amado, receba, Senhor. Receba de Ti a libertação. Receba de Ti, Pai, o abraço. Receba de Ti, meu Senhor da glória. Aleluia, o renovo, Pai. E que tudo, meu Senhor da glória, seja direcionado, orientado, guiado pelo poder do Teu Espírito Santo. Deus, vivo e verdadeiro. Aonde o Senhor encontrar, Senhor da glória, alguém, Pai, clamando, pedindo, implorando a Ti. Por um milagre, eu vos lhe peço, Senhor. Tende piedade e misericórdia. Porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso Pai. O nosso Deus Todo-Poderoso. Ai, Deus Santo. Graças te dou, Pai. Por mais um dia que estou aqui, orando e clamando a Ti pela vida de cada um. E vos lhe peço, nesta hora, que esta pessoa nunca mais será a mesma. Que as portas se abrirão para ela, Senhor da glória. Meu Deus querido, e que haja, meu Deus, uma reconciliação. Aonde houver, meu Pai, uma contenda. Aonde houver uma desunião, meu Senhor da glória. Aonde houver, meu Pai, pessoas, Senhor da glória. Desanimadas, Senhor. Angustiadas, Pai. Vai limpando o coração. Vai limpando a alma, meu Senhor. Vai transformando. Libertando, Papai. Pelo poder que há no Teu sangue. Eu os deixo em Tuas mãos santas. E confio no Teu poder e na Tua misericórdia. Que este lar receberá o milagre, Pai. Por onde a minha voz passar, meu Pai. Ouvirem a minha voz. Que os milagres venham a acontecer, Pai. Que este casal venha a ter um renovo. Uma restauração. Uma comunhão contigo. E entre eles, Senhor da glória. Meu Deus e meu Pai. Receba em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Receba, meus irmãos. Meus amados. Em Cristo Jesus. Recebam do céu. Dos céus. As providências de Deus. Abra o Teu coração. E aceite o Senhor Jesus Cristo. como o Teu único e suficiente Salvador. E se reconcilie com Ele. E volte até a comunhão que Ele requer de cada um de nós. Aleluia. Faça essa oração. Em nome de Jesus Cristo. Faça essa oração. Mais três vezes. Mais três vezes. Clique nela. Nos horários que você puder. Aleluia. E verás a glória de Deus. Eleva os Teus olhos para os montes. De onde te virá o socorro. Porque este socorro. Vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O qual fez o céu e a terra. E ninguém pode mudar a tua história. Receba. Em nome de Jesus. E fiquem na paz. Que Jesus os abençoe a cada dia. Oh glória. Aleluia. Não se esqueçam de compartilhar. E abençoar outras pessoas. Assim como você está sendo abençoado. Não se esqueçam de dar o teu like. Porque é desta maneira. Que mais pessoas. Venham. Venham participar. E receber do Senhor. As bênçãos que ele tem. Que ele tem para mim e para vocês. Recebam meus irmãos. Em nome de Jesus. E fique na paz. E um grande abraço. No teu coração. Na tua alma. Da missionária. Nadir Santos Azevedo. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus.